E aqui realmente não há espaço a grandes surpresas. Um equipamento que está no mercado desde 2015, é claro que hoje tem um preço mais baixo do que o que aparece em 2017. Porquê? Porque entretanto já realmente se processaram economias de escala e já houve fenómenos de mercado de consumo, acreditam que o valor tem que ser realmente mais baixo. Isto é o mesmo que dizer que a Gear Fit 2 está demasiado cara, nem por isso. 199€ por esta pulseira, com as características que tem e com os benefícios que oferece, não é de todo caro. Simplesmente, o que existe há mais tempo, é de certeza mais barato.